Palavra Verdadeira Palavra Verdadeira Por isso espera A vida inteira Não busca como a estoura esta era Por isso espera Em Deus espera Além do horizonte colorido Sei que é um lugar bem sossegado Onde o amor e a alegria Sei que não de braços dá Sei que o povo hoje convertido Busca a mesma afinidade E adora ao Cristo tão querido E viver apenas na verdade Sei que essa palavra é verdadeira Por isso espera A vida inteira Não busca como a estoura esta era Por isso espera Em Deus esperto Sei que essa palavra é verdadeira Por isso espera A vida inteira Não nos confundem com a estoura esta era Por isso espera Em Deus espera Em Deus espera Um dia em que muitos não esperam Os céus como continas se abrirão Veremos Jesus Cristo face a face Em glória Em glória Em glória todos os salvos subirão Respeta o domingo enquanto é tempo Pois breve tudo irás acontecer Aceita Jesus Cristo hoje mesmo E uma vida nova irás viver Sei que essa palavra é verdadeira Não nos confundem com a estoura esta era Em Deus espera Em Deus espera Fortalecerá Brasil Hoje é terça-feira 29 de agosto 2003 11h03 Convusco, Lauro Desabençoe o casamento com você Palavra dele é do Senhor Deus Afonso Vamos louvar a Deus com índios antigos Voltando ao primeiro amor Deus abençoe e convide-nos Fica na paz Compartilhe, se inscreve E compartilhe e comente Deus abençoe Amém 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 Amém